Fala rapaziada, quem gosta de atualização? E não é atualização que deixa o seu celular mais travado não, é atualização que deixa o seu celular na bala. A última atualização que teve no Free Fire foi encaixado um celular que não rodava Free Fire. Então cada atualização não significa que vai deixar o jogo mais pesado, e sim mais eficiente. Muita alegria! Se tu gosta de atualização, deixa o like no vídeo. Gosta de novidade, deixa o like meu irmão. E se inscreve, estamos chegando em 6 milhões. Falta muito pouco, venha fazer parte da família Ba-Chada. Tem gente que me pergunta, Luan, o que é Ba-Chada? Quando você baixa, faz download de uma música ou de alguma coisa no seu celular, no seu computador, ela fica como? Ba-Chada. Ai pai, para. Vamos em busca das novidades escondidas hoje, e eu sei que tem muita coisa. Tamo junto. Olha só isso daqui, rapaziada. Quando eu atiro, sai um efeito apaixonado da minha M4. Já começamos mostrando a primeira novidade. Efeitos visuais de armas. Quando atira, o bagulho vai ser louco, engorizada. Tô conseguindo gravar o áudio do meu celular. Espero que esteja gravando bem. Porque ó, tá mudando, né mano? Olha só o tamanho de Kalahari. Tá totalmente liberada, doidão. Eu vou cair seguindo um picareta. Naquele modelete, moço. Coloquei o personagem Alok. Usei o cartão que eu tinha ganhado no início. Já tá no nível máximo. Também comprei o cartão pra deixar o meu clasinho no nível 4. Lembrando, gurizada. No mapa Kalahari, não tem nenhum boot, doidão. E vamos procurar as novidades. Olha só esse lugar, mano. Refinaria. O lugar é muito grande, moço. No começo é assim, né velho? O cara não quer morrer pra mim? Toma. Eita, eita. Mais um soco. Mais um soco, moço. Não, 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 não. O cara tá brabo. O cara tá brabo. Cabeça de coelho. Vai sentar na cabeça, coelhinho. Ó, ó, ó. Pegou a arma pra me atirar. Eita, já morreu. Já morreu. Quando buga assim, o cara fica planando no ar. Ele já morreu. Trocação acontecendo aqui. Eu acho que uma galera caiu aqui, hein, gurizada. Olha só esse lugar, doidão. Vamos subir ali em cima, porque subir ali embaixo não tem como. Sempre de... Olha só essa vista. Olha o pôr do sol, véi. P40. Eita, véi. Meu fone de ouvido vai cair, hein, moço. Mano. Os caras tão... Tão ali em cima. Tem mais um andar, véi. Isso daqui é muito grande, meu irmão. Eita. Eita, não vai se curar não, hein. Ai, minha cabeça. Os dois vieram me telar. Por isso eu digo... Eita. Nossa. Deu um efeito diferente quando eu usei esse kit. Relou o kit muito rápido e fez um barulho de respiração. Ó, tem mais um cara ali. O fonezinho. Nossa, a galera toda caiu aqui. Mano, vocês viram. Só 20 jogadores vieram pra... Eita. O cara matou o cara. E morre. 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 Será que tem mais alguém aqui? Eu vou falar pra vocês que o áudio tá muito estranho. Valeu pelo like, bebê. Eu mudei algumas configurações aqui pra poder gravar o áudio do jogo junto com o jogo sem precisar bugar as paradas. E tá muito, muito estranho, gurizada. Mas olha isso, mano. Olha o pôr do sol. Caraca, véi. Mano, isso daqui tá lindo demais. Vamos pular pra ver se nós perdemos dano de queda. Com certeza não perde. Seria muito legal se isso viesse pras ranqueada. E eu vou falar pra vocês uma parada. Vai ser mais de 50 jogadores numa parada. Eita. Olha só o efeito visual agora da... Da rampinha, mano. Ficou um negocinho verdinho girando. Parece que tipo, como se tu fosse ali e se teletransportar. Segurizada. Sai, fone. Sai. Muito da hora. Os gráficos, os efeitos estão vindo com forçã. É, mano. Tô jogando com um fone só porque esse fone aqui fica caindo das minhas orelhas, gurizada. Parece que tem gente aqui, bebê. Cês gostaram do meu look? Gostaram da minha skin? Eu gastei meus diamantes quase tudo deixando meu personagem naquele modelo, hein. Mano, uma coisa que eu percebi também é que o efeito sonoro da N94 mudou, gurizada. Tá mais realista. Imagina quantos lugares não tem aqui nesse lugar pra camperar. Dá pra subir mais? Meu Deus. Caraca, velho. Não pode ser, mano. Esse é o lugar... Eita, dá pra subir mais. Eita, planador. Bora pegar aqui. Mano, esse lugar é o mais alto de todo o Free Fire. Olha isso, velho. Caraca, mano. É muito alto. É muito alto. Olha só isso daqui. Ah, dá pra subir aqui normal. Pensei que só dava pra subir vindo pelo pneu. Véi. Eu tô muito ansioso pra essa atualização. Pode ter certeza que no mapa Kalahari vão ser 99 jogadores. Aqui no server avançado, ainda só colocaram 20. Aos poucos eles vão trazendo as novidades. E vamos voar agora de planador pra analisar os detalhes do mapa junto com vocês. Esse mapa vai trazer muita dinâmica e diversidade pro game. Porque olha só a quantidade de lugar que... Eita, velho. O cara não deixou nem eu pegar um... Lembrando, aqui nesse mapa aqui não tem nenhum boot, doidão. É só o jogador mesmo. Tem um até me telando até agora. Ele vai se arrepender porque ele atirou em mim. Passarinho tem asa. Passarinho quer voar. Passarinho, dá-lhe. Se tu não dá-lhe, dá licença. Eita. Gelo na cara. Vem, vem. Puxa o capa. Eita, já era pra tu, rapaz. Já era pra tu. Não era pra tu nem ter atirado, doidão. Tomou um capim ainda só pra aprender a ficar ligado, moço. Ó. E tá vindo me ter lá mesmo, hein. Um carro ali embaixo. O drone é meu amigo. O drone é meu colega. Ele gosta de fazer o que o cavalo faz com a égua. O cara parou por aqui. O drone é muito legal, gurizada. Eu gosto muito do drone, tá? Eu amo... Eita, o cara... Não, o cara pensou que ia subir pra cá por ali. Nossa, olha o gelo. Olha só onde ele botou o gelo, doidão. Ah, esse daí vai se arrepender porque fez isso. Toma granada, só pra zoar. Já pensou? A granada explode ali. É. Ia ser bem difícil. Outra granada explodiu lá embaixo. Eita, eliminado. Era pra ser minha essa aqui, o doidão. Era pra ser minha. Aqui ó, dale. Que merda foi essa? Um carro parou aqui embaixo de mim. Eu escutei. Vamos ver se nós encontramos alguma novidade aqui na zona azul. Muitos easter eggs. Coisas escondidas estão espalhadas pelo mapa. Atualização é sempre assim. Tem muita coisa pra nós descobrir. Olha só isso daqui. Ah, é o santuário, mano. Vamos aterrissar aqui nessa pedra aqui, ó. Nessa montanhazinha bonita. Vamos voar de novo porque eu sou brabo. Mas olha isso, véi. Tá muito bonito os detalhes do mapa. Agora eu entendo porque a Garena demorou pra liberar o mapa completo. E ainda nem liberou, né moço? Ó o parkour, ó o parkour. Só liberou no server avançado. Será que não tem nada de novo aqui na zona azul? Já passaram por aqui, doidão. Opa! Capa 4, véi. Olha isso, mano. Já pensou se capa 4 será implementado nas ranqueadas? Ó o capa, moço. Será que o efeito visual de quando tu voa mudou, mano? Olha só a bolinha, mano. Olha só essa bolinha verde. Caraca, véi. Eu achei muito bonita. Parece que quando tu entra na bolinha, tu se teletransporta. Já pensou se fosse assim? Ia ser muito louco, hein. Não, mas isso aí ia fugir da realidade. Até isso já foge, né moço? Tu ser arremessado igual um estilingue, igual uma pedra. É assim, é difícil. Mas, tudo bem. Vamos voar pra ver se o efeito visual mudou, gurizada. Vamos ver se continua a mesma coisa. É, pelo que parece, continua igual. Essa refinaria vai ser o lugar onde vai ter mais trocação aqui em Kalahari, mano. É muito grande. Imagina, o Zé Camperino vai cair. Vai esperar geral trocar. E quando o último que tiver vivo, que matou geral, baixar a guarda, ele pega e... O cara também é chato, né mano? Não deixa nem eu ver as novidades. Acabou o meu gelo. Lascou-se. Lascou-se. Toma ali. Toma ali. Toma ali. Eita, lascou. É dois, é dois. Porque eles não trocam entre si, doaidão. Agora, quando morre, fica preto. Caraca, véi. Que bosta. Muitas novidades nos aguardam no Free Fire. E eu aguardo vocês hoje às 14 horas na Nimo TV. Vai rolar sala personalizada valendo vaga pro nosso time profissional GG Pro. Então, clica aqui na descrição. Espero vocês às 14 horas. No estilo claro. 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 Bem.